Olha, como já disse, já deixei a camada e dizia um tupulho da união, já fritei um pouquinho a cebola, então agora já vou meter lo poisson merluza, ok? Então, vou meter o peixe, merluza, não sei como se chama no Brasil, mas acho que é merluza também, tá? Imposta. Eu vou fazer o pabocu, esqueci o seu fumo aí, e vou lá, já meti, matina, o coisa de poisson, as coisas de erva, não, só a cebolete, faça a cebolete, matina, não, a cebolete você aprende. Você é herba de provence, antipou, que você é bem para o poisson, para o poisson, para o poisson, para tudo. Opo, antipou, poisson, poisson, para o poisson, para o poisson, pagina, e antipou de sal, para o tomate, que é o tomate, que é o que sai e não vai para o regadinho já fiz um pouco de comida e outra coisa em si, já fiz um pouco de comida e terra que já fiz e começou para tropear e para ir grande por acompanhê-lo por assim olha, já fiz um pouco eu já fiz um lado, já fiz o outro lado matinaja metente pôr de citron pôr de limão para todo lado pôr de limão para todo lado ok? e lo poisson ser um choze que se trevite a ver que lo fu então, o peixe cozinha muito rápido então não pode demorar não, tá? vou botar um pouquinho de água agora aqui tá tudo e eu penso que em 10 minutos perdão eu penso que em 10 minutos ele deixa lá, ok? vou mexer entre pôr para o tomate e o tomate com o sã mescla entre pôr ok? o fenô tucotê com o sã e ele e quando vou regar que ele deixe já entre pôr mole sempre que isso é bom ok? 10 pavos e o tomate eu penso que a pré quando ele resta churdo é diminuto matinário já iniciei diminuto ok? patrici e aí olha eu já fiz o peixe olha ó já fiz o peixe como já fiz e aí cê tre cê tre cê tre cê tre como já disse ai desce pá pá bezoan de fêl bocú ao veículo fú ok? isso que ele cê tre mole ó cê tre pêl ele cacê então agora já fiz um plá matinão ok? por mais fêl o plá é melhor que já fêl e vou regar da pêl até os fêl ui e aí agora meu plá meu plá te resta trê joli e trê sabor um poisson de merluza ok? meu apetit moqueca de peixe moqueca de poisson de Bahia meu apetit d'acô? cê pá com tudo o ingrediente apetit um jú já fêl com tudo o ingrediente matinão já meto um tipo de salsa a véi com o poisson por resta e matinão xê magê antipô cê tre joli um 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 júlio já fêl a foto avant então botei um pouquinho mais de molho para ficar mais gostoso e agora hum delícia ó ó bem gente abriantou merci beaucoup matinão de manches gente não esquece de botar a mãozinha para obliecer de meter na mão de like e de se abonê ok? ser gratuito e vou meter beaucoup gente tem um sininho lá vocês apertam o sininho que vocês me ajudam e é de graça tá? e recebem beaucoup de novidades tujú bora merci beaucoup já vou manches matinão au revoir tchau tchau abientou olha pro chão olá boa noite Paris 6 horas da noite a noite o dedo aparecendo ah bonsoir Paris o Ito de Suá vou roubar o blier d'yer que j'ai fait le bisterre au curry então ontem eu fiz um bisterre com curry não? uma comida asiatique um anjeu asiatique então e sobrou esse molho e a de salsi que j'ai fait? j'ai meto entre pôde lô j'ai fait um salsiche j'ai meto de pôler comer de terra e j'ai fait ou um pâte ou avec de riz e se no outro no retour então eu fiz botei um pouquinho de água no molho vou botar agora um pouquinho de salsicha e umas batatas e já vou fazer outra comida com arroz ou se quiser pode fazer com macarrão também para jogar fora nunca tá? tudo é melhor olha ó eu já meto entre pôde lô mas eu já meto la salsicha agora eu já esfilé encore eu já vou deixar feio entre pôde no chôze ok? o que sobrou o que é de chôze da salsa daí é la salsa chinoa corre mas eu já meto salsicha e a vega de pôde de terra tropeti pense que como se a salsicha salsicha coi trevite se é melhor que vou meter la pôde de terra tropeti porque ela coi la même tante que la salsicha então vocês cortam a salsicha a batata bem pequenininha porque a salsicha cozinha rapidinho para não ficar aqui duas horas esperando o molho já tá pronto vou pôr fé um pate vou pôr fé veck de ri ou ou manjer salamansá e a de jama que manjer salamansá então eu eu vou fazer com arroz mas você pode fazer com macarrão eu só não vou fazer com macarrão porque tem muito arroz de ontem então eu não vou fazer outro outro macarrão mas se não vai ficar aí o arroz ninguém come vai ficar velho vai ter que inventar alguma coisa com ele porque eu não gosto muito de jogar comida fora então como normalmente eu fiz a ver que de a ver que de de pate obrigado com você mesmo ok ok mas com é 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 e ele sortir tudo sal, ser um segredo, dar um pouquinho mais de água, então quando vocês botar bastante sal na comida e vocês colocarem uma batata, tiver salgado, vocês botam uma batata, ou então de uma união, uma cebola, que sai o sal todinho, entendeu? É um segredinho. Vale, então eu já vou descer lá, vou coir e vou olhar o telhão. Ok? Eu já arreglei lá e eu te mostro. Tá? Avec le choses d'hier, le curry d'hier do bistec, já fiz um delicioso plate novel, por hoje tudo aí, que se pumei de terra, aveque de salsice, pegado? Très sample, metré joli e derri. Hum? É uma delícia, ó. E o pumei de terra, você traduz assim, ó, ó, pegado o pumei de terra, ó. Hum? Tá bom. Bem, merci beaucoup e é lá pro chão. Tchau, tchau. Tchau.